Essa parte aqui já está dominada, eu vou botar lá a parte aqui separada e vamos para a outra parte do tubo que está do lado do motor elétrico. Tirar aqui essa tampa, com uma pequena chave de feda a gente solta aqui as travas dela que a gente vai precisar abrir essas duas partes, vamos tirar aqui agora alguns parafusos com a chave feitas. Vamos ver se já sai. Aqui a gente vai lavar. Veja aqui a disposição das peças, como que é montado aqui o gatilho, tem uma mola aqui, você vai tirar aqui com cuidado tirando a mola, aqui é o interruptor de acionamento para funcionamento, a gente vai tirar que o tubo está encaixado aqui na arte do motor, no eixo. Aqui também tem uma mola, vamos ter que soltar aqui, que é o botão para destravar o gatilho, vamos deslocar ele aqui, tirar essa mola dele. Tira logo isso aqui também, puxa aqui atrás. Tira logo isso aqui também, puxa aqui atrás. E esse aqui, se eu puxar o tubo aqui ele já saiu, guarda a mola aqui para não perder, e aqui a gente levanta um pouco o tubo e puxa. aqui tem esses dois orifícios. Esses dois ressaltos, eles prendem aqui no tubo, portanto tem que suspender um pouco o tubo para puxar para frente. Aqui o motor, vamos ver se dá para tirar ele. Só encaixado quando voltar, vem passando os fios ali pelo mesmo local. Aqui só vai fazer uma limpeza nele aqui superficial, aqui, porque aqui tem graxa também. Ali tem um rolamentinho, vamos deixar ele aqui do lado um pouco. E vamos trabalhar aqui no tubo, vamos limpar isso aqui. Aqui não precisa mexer. Aqui também vou ter que dar um jato d'água aqui, depois secar, soprando, porque tem poeira lá, tem pó. Aqui também da mesma forma. Vou soltar isso aqui que fica junto com a outra vareta que está aqui dentro, que nós vamos tirar ainda para lubrificar. A gente já lavou, já soprou, tirou o excesso de água. Mas a gente vai meter graxa aí para facilitar o trabalho. Aqui a gente vai limpar e lubrificar. Tem que limpar aqui. Então vou ter que soltar aqui esse fio. Aqui é uma limpeza profunda, né? Não precisa disso tudo não, porque eu quis mostrar para aquele que deseja desmontar completamente. E saber seguir o caminho. Mas, aqui ó, estava querendo criar ferrugem. E é bom a gente, em certo período, fazer essa limpeza aqui. Essa manutenção aqui. Os fios correm todos aqui pelo cantinho, até chegar no interruptor. Está encaixado aqui. Vamos tirar todos, o motor fora. O fio tem essa parte que encaixa aqui, quando for colocar de volta. Depois vem essa abraçadeira por cima aqui. E aqui a gente encaixa também esse componente aqui. Então, o localzinho dele ali. Não tem aí, ó. Aqui, aí vai soltando aqui os fios. Vamos tirar aqui. Aqui é só encaixa também. A posição é essa. Deixar aqui do lado. E vamos limpar essa carcaça. Aqui nós não vamos desmontar o motor, porque não há necessidade. Só vai efetuar a limpeza aqui. E depois a gente dá uma lubrificadinha aqui. E um pouquinho de graça. Esse enrolamento aqui é blindado, né? Ele não requer graça, porque tem blindagem aqui. Os outros também são blindados. Mas a graça que ela existe é para lubrificar mais a vareta. Daqui a pouco estou voltando. Dei uma melhorada aqui, passando um pouco de veja. E enxaguei com a lavadora de alta pressão. Melhorou mais. Aqui no motor a gente passou um pouco de caro 80. E passou um paninho. Também deu uma melhorada. Vamos colocar aqui de volta. Colocar a chave aqui de volta. E já foi os fios. Vão passando por essas canaletas aqui. O espaço aberto aqui. Fazendo a curva. Não pode ficar fora para quando for fechar a carcaça não morder o fio. Não machucar o fio, né? Esse aqui também vai por dentro. Esse vai ficar aqui. Já está no jeito. Da forma como foi visto aí, né? Vai retornando aí para dentro dos seus espaços. E não tem erro. Está guardadinho já. Aqui a gente vai botar a abraçadeirinha de volta. E essa aqui vem para cá. Essa é a pecinha daqui. Lá no outro eixinho que está lá no tubo ela vai trabalhar assim, ó. Ela faz a tração. Ela também é estriada. E vai fazer esse movimento. Vamos ver aqui. Ok. Deixa aí. Vou botar só um pouquinho aqui desse outro lado. Para não ter problema quando vem a outra varetinha. Ela vai estourar um pouco essa graça aqui. Mas tem problema não. Vamos colocar essa outra aqui só provisoriamente. Para a gente espalhar essa graça. Vamos ver até onde ela vai. Pronto. Espalhou aqui. A gente já tirou o excesso. A gente já tirou o excesso. Ok. Agora pode deixar aqui. Está de lado. Aqui dentro, como eu falei, está a outra varetinha. Vamos ver para que lado dessa. Vou empurrar aqui para ele sair aqui do outro lado. Vou empurrar desse outro lado para sair aqui. Vamos limpar aqui. Vamos montar de volta e botar aqui um pouco de graça. Vamos colocar de volta. Ok. Vamos colocar de volta. o tubo. Coloca isso aqui. Não esqueça. Também é bom. Limpar aqui por dentro. Coloca isso aqui. Coloca aqui um pouco de volta. a trava do gatilho posição colhadura para cima procura que a posição dele vai ser bem aqui onde vai ficar com a mola e aqui a gente coloca procurando o encaixe dos dois orifícios lá no ressalto aqui encaixou encaixou esse gatilho tem que puxar mais para frente procurar a posição dele ele tem que ficar livre e pronto agora a gente coloca a mola dele aí o gatilho com a mola ok agora vamos colocar a tampa para a gente fechar dá para não desmontar aqui já foi colocar logo o parafuso grande vamos conferir se está legal a trava está ok conferindo a trava travado vamos destravar ok travado destravar então vamos colocar os parafusos de volta onde for parafuso grande só vai dar grande ele não se ele vai entrar falsado no pequeno no pequeno vai ficar muito livre lá no grande sem muito apê fechando essa tampinha de cima proteção acabamento então o contrário ok vamos colocar a vareta na outra parte e vamos fechar aqui está mais graxa aqui e toda a vareta vamos colocar aqui deixa a pontinha fora vamos fazer o encerramento aqui pininho para cima para travar aqui e pegar aqui a direção encaixa ok também ok pronto agora vamos apertar aqui nunca esquecendo de apertar porque da outra vez eu esqueci e perdi a peça como eu falei e é muito importante apertar para a vareta ficar girando é bem uniforme só um pouquinho mais de aperto no alicate está bom como eu falei aqui ponto de lubrificação lubrificação e lubrificação qualquer uma dessas que eu colocar graxa a tendência é graxa é lubrificar esse conjunto e ir para o tubo vamos testar o equipamento agora eu vou calçar aqui a bota rapidinho e colocar o protetor facial para a gente fazer um teste nesse matinho aí tá bom e se você está gostando desse vídeo aí pessoal até agora não esqueça de deixar aquele like tá bom para ajudar a gente compartilhar se inscrever se for possível se quiser ir mais além tem um coraçãozinho logo aí abaixo do valor de mais aí você clicando lá você vai estar contribuindo aí com o valor que couber no seu bolso e que você achar que a gente merece tá bom mas fica à vontade tá bom todo o conteúdo aqui é gratuito mas se você sentir de colaborar a gente agradece mais ainda só lembrando pessoal que este fio aqui é o 3.0 o máximo admissível para esta roçadeira de 1200 watts é o 2.4 eu fiz a adaptação nesse carretel para que ele possa suportar esse fio 3.0 e tem se saído muito bem em um terreno de 400 metros quadrados eu cortei com mato lá variado mato grande e se saiu muito bem agora eu estou usando mais a ele isso não está nas instruções no manual isso eu fiz por minha conta e risco e não aqueceu a máquina para mim está surtindo efeito e é uma orientação uma dica na verdade para aquele que tiver interesse eu vou deixar o vídeo nos últimos 20 segundos para que você possa observar tem também uma playlist aí no canal de todos os vídeos acerca dessa roçadeira tá bom e acessadinha lá você vai ter mais detalhes aqui pessoal é isso aí abraço a todos fiquem todos com Deus e acessadinha lá